Olá amiga, seja bem-vinda a mais um vídeo. No vídeo de hoje, aproveitando essa semana que eu estou dando dicas de como proteger a sua energia com coisas simples, com coisas fáceis e rápidas que você pode fazer, eu descobri outro dia, eu achava que não funcionava não porque eu não gosto muito dessas coisas muito prontas, né? Mas eu vi um rapaz fazendo o teste com essa pulseira aqui e era bem bacana o teste que ele fazia de energia, de equilíbrio e é bem parecido com o teste que se aprende nos cursos de Tata Healing, no teste de... pra ver se sua energia está alinhada, está aberta, se não está a mesma coisa do Zipar. E aí ele fez o teste e eu gostei e eu vou mostrar esse teste pra vocês hoje. Você me ajuda aqui, Liv? Então, ó, eu vou mostrar como é que funciona com a pulseira e sem a pulseira. Vamos fazer sem a pulseira primeiro, ó? É, sem a pulseira. Eu não tô fazendo força diferente. Vocês percebem que meu braço não desce tanto? Que o equilíbrio já tá maior? É coisa sutil, mas eu percebo aqui dentro que eu tô mais forte. Olha aqui. Ó, sem a pulseira, desce. Eu não tô fazendo força pro braço eu não descer com a pulseira, não, ó. Mas fica mais duro. Seu equilíbrio fica maior. Você lembra daquele outro teste que ele fez pra frente? Tem que colocar a mão assim. Coloca a mão assim na frente. Acho que é melhor você deixar ela no chão. Nem vai, nem mexe. Não tá não. Vocês viram como é que funciona? E é bem bacana que é o mesmo teste energético que é feito no Tatarre de Brigada Livre. Então, essa pulseira valeu o investimento dela. Não sei nem onde vocês acham, não. Mas eu acho que o nome dela é Power Balance. Power Balance. Eu não sei direito, não. Foi um rapaz que apareceu e eu comprei dele. Eu achei bem bacana o testezinho que ele fez. Mas se vocês puderem, em algum momento, achar isso na internet, ou achar em algum lugar e quiser investir, pra mim, valeu. Porque eu tô muito mais equilibrada pra andar de salto. O equilíbrio energético é maior com essa pulseirinha aqui. Beijo grande e até o próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo, conversa comigo. Eu vou deixar essa semana várias e várias dicas sobre como manter a sua energia mais protegida, manter a sua energia lá no topo. Tanto com as técnicas de FT, de Tatarre, como com dicas simples e práticas pra você poder usar no dia a dia. Beijo grande e tô te esperando no próximo vídeo.